E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de anime vanguardas no canal É, 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 galerinha, mais um vídeo top pra vocês, mais um vídeo incrível, mais um vídeo sensacional, mais um vídeo top Então já vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, gente, vamos ativar o sininho Porque quanto mais vocês ativam o sininho, mais vídeo top vem aí pra vocês, beleza? Então é o seguinte galerinha, ó, simplesmente a atualização já tem data confirmada E nesse próximo fim de semana, nesse próximo fim de semana vai vir uma atualização bem aguardada, né? Primeira atualização bem aguardada que a gente vai esperar Então vocês formem muito o PES, né? Que é o passe estelar Porque simplesmente o passe estelar vai ter, vai mudar Vai vir muitos personagens, claro, mais mega ultra, mais melhores, mais, é, evolutivo, né? E também, gente, vai vir muitos códigos incríveis, gente Vai vir muitos códigos incríveis Também teve alguns, algumas correções Que correções? A galerinha pergunta, mas que correções? É simples, gente, ó, os modificadores, eles simplesmente, ó Modificador Strong agora acumula corretamente, divirtam-se E também, ó, também, o Strong foi nerfado junto com essa mudança Agora ela aumenta mais 10% ao HP para a carta escolhida Gente, eles estão demorando e também vão fazer uma mudança extrema, gente Não dizem que vão banir, os moderadores falaram no grupo, né? Que eles vão banir muita gente que farm a FK pelo celular ou pelo PC Então, é bom vocês farmar logo muitas gemas Eu estou com 31.737 Dá para me pegar os personagens que vêm da atualização Lógico, falta uma semana E eu estou tentando pegar o Uzi, né? O Uzi sempre aparece É, eu quero que apareça aqui Porque, ó, gente, o Andig importante para vocês Do banner O banner vai vir outro banner Especial É, o Andig importante Sempre que os personagens estiverem aqui Tipo, esse, o, o O Uzi Ele tem que estar no meio Se estiver no meio É mais fácil você pegar Mesmo você com 31 gemas 31 a 1000 Se você tiver a sorte Você consegue pegar Aqui Mas se ele estiver no meio Você consegue pegar mais rápido Então, como eu falei Evolua os personagens Farm em muitas gemas mesmo Muitas coisas importantes Vai vir E essa atualização 1 Vai vir antes Porque, como vocês sabem Eles estão perdendo muito play O jogo é top É topzera Eu estou level 30 Já não tenho mais o que fazer no jogo Por quê? Porque tem quase todos os personagens Que eu quero Claro Para conseguir Para melhorar ainda Tem que chegar a level 50, né? Mas Como não tem atualização Eu ainda estou Esperando essa atualização Para eu ver Quais os personagens Meta Quais os personagens Incríveis E os códigos, gente Código Pelo menos Até agora Eu usei todos E não funcionou Inspiraram todos Atualização 0.5 Está vendo aqui Ainda não veio Atualização 1 Quando vim Atualização 1 Isso que eu vou achar Muito interessante mesmo Eu vou amar Porque a atualização 1 Vai vir Outros Tipo Outros eventos Vai vir outros plays Gente O jogo Tinha muito caso As pessoas jogando Então É importante dizer para vocês Muito importante Farm O que é farmar É vocês farmar Afecar Porque eles podem banir Para quem Usar O farm Afecar Ou pelo GS Ou pelo Tiny Task Então é complicado Faz challenges Evolua seus personagens Tipo Eu vou Lir Aqui o personagem Nessa Esse personagem Aqui Tem um super Verde A chainha Eu vou Tem um Verde O que Zara Mas Lembrando Gente Atualização Que vem Eles demoraram Não sei Obviamente Eu não sei Por que Porque No Roblox Muitos jogos Não estão atualizando Tipo O Blox Fruit Não estão atualizando O King Legs Não estão atualizando Ao estar Não vai atualizar Agora Mas são muitos Jogos aí De anime Muitos jogos De tower Que não estão Atualizando E muitos jogos Aí De coisa Então É complicado Isso mesmo Mas o que Eu recomendo Para vocês Mesmo Farm Como é Farmar Gente Farmar Fazendo Simplesmente As missões Diárias Fazendo Story Mode E farmando A FK É Isso aí Gente Farmando A FK Por que Isso ajuda Demais Então O modificador Strong Acumula Corretamente Agora Então Não era Hoje Não Sério Domingo Da semana Que vem Tá vendo Então A galera A atualização É que dia Gente Aí O rapaz Falou Rio Mil Sucuna Domingo Da semana Que vem Então No caso Semana Que vem Já tem A data Já tem A data Com novos códigos Que vai te ajudar A ganhar Muitas gemas Muitas gemas Mesmo Eu usei Todos os códigos Não adianta Colocar aqui Porque não vai Funcionar Você não vai Ganhar Gemas Você não vai Ganhar Chip De estatística Se você não Vai ganhar Rehouse O melhor método Que eu falo Para vocês É fazer as missões Você vai Em áreas Vai Em Ou se não Simplesmente Você vai Jogar Chegou Jogar Você vai Fazer Desafio Vai Fazer Paragon E vai Fazer Muitas Coisas Incríveis Por que Porque Nisso Ó Tá vendo Nisso Você ganha Gemas 80 Gemas Você ganha Ouro Você ganha Feijão Você vai Ganhando Muitas Coisas Incríveis É Isso Que Eu Tô Dizendo Planeta Na Mac Aldeia De Areia Duplo Dujo Vai Vim Store Mode Vai Vim Pode Ter Certes Que Vai Vim Charlles Redes Pode Ter Certeza Que Vai Vim Redes Que Redes Ainda Não Tá Tendo Redes Shop Tá Vim Ó Quer Vim Shop Tem A Redes Shop Tá Vim A Redes Regoco Loja Da Redes Tem Muita Coisa Aqui Que Vocês Podem Tá Conseguindo Fazer Beleza Tá Vendo Só Tem O Que E Demone E Aí Vai Então Muitas Coisas Que Vai Ter Nessa Atulização Recomendo Vou Falar Mais Uma Vez Vou Recomendar Para Vocês Pegar Os Melhores Aí As Melhores Passiva Do Jogo As Melhores Passiva Do Jogo Tô Tentando Pegar Só Esse Pessoal Aqui Depois Formar Mais Tem Muita Gente Tem 100k Tem Muita Gente Tem Muitas Gemas Tem Muita Gente Que Muitas Tipo Estatística Mítico Tô Com 23 Tipos Estatística Mítica E Isso Ajuda Demais Atacar Se Defender E Aí Para Mudar Né Claro Se Você Quiser E O Paz De Estelar Meu Está Ainda Level 40 Ou 38 Quer Dizer E Aí Ganha Um Tipo Estatística Você Aumenta Gamas Mítico Ganha Gemas Míticas Ganha Gemas Mítica E Você Vai No Level 50 Por Exemplo No Level 50 Você Vai Ganhar É O Rehouse De Traço Mítico Não Ganha Personagem Igual Os Outros Muito Diferente Mas É Isso Gente Vamos Deixar O Like Compartilhar Escrever No Canal Ativar O Sininho Mesmo Porque Ativando Sininho Isso Vai Quando Postar Vídeo Você Vai Saber Que Vai Ter Vídeo Novo No Canal Né E Códigos Sem Códigos E Vai Sucessivamente Então É Isso Deixa O Like Compartilha Se Inscreve No Canal Ative Sininho E Valeu Mais Um Vídeo De Anime Vanguard Z O De Vídeo De Un De 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 E aí